Fala, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo. Rapaziada, hoje rolou um encontro do presidente da Comissão de Arbitragem, o Wilson Senemi, com o Edinaldo Rodrigues, que também é o presidente da CBF. Eu duvido que você sabia que Edinaldo Rodrigues era o presidente da CBF. Com tanto escândalo, com tanto cara que cai, com tanto cara que roda, cada bimestre troca o presidente, mas é, Edinaldo Rodrigues é o presidente da CBF. Então, o Wilson Senemi, presidente da arbitragem, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, alguns outros caras lá da CBF também, caras que gerem o futebol de alguma forma, se encontraram com presidentes dos clubes da Série A e Série B pra discutir o assunto da arbitragem. Segundo eles, eles assumem os erros, eles dizem que os erros estão grandes demais, estão gritantes demais, e que a gente vive, segundo palavras do próprio Senemi, um momento de divisão de águas na arbitragem brasileira. Dito isso, o Senemi pediu desculpas pessoalmente pra Leila, em relação ao erro do VAR contra o São Paulo, que trouxe um prejuízo muito grande pro Palmeiras, uma eliminação, perda de dinheiro e tudo mais. Então, pra quem dizia que era choro, o próprio presidente da comissão de arbitragem pedindo desculpa pra presidente do Palmeiras. Eu, particularmente, não lembro de ter visto isso. É claro que as desculpas não resolvem nada, o que passou, passou, mas eu acho que é, pelo menos, interessante que se assuma o erro, que pare de ficar escondendo, que pare de ficar arrumando desculpa, ai, a máquina do VAR foi resetada, ai, não tem imagem, ai, não sei o que. Assume a merda, foi feito merda, assume. E a CBF também, junto com a comissão de arbitragem, apresentaram uma série de medidas pra melhorar o futebol brasileiro, que vão, desde treinamentos presenciais, a atualização dos árbitros e tal. Então, em agosto, vão ter uma série de treinamentos do dia 1 ao dia 5 pra capacitar cerca de 95 árbitros no Rio de Janeiro e também alguns cursos que passam a ser presenciais. E, além disso, a CBF também fixou ali o prazo pra divulgar os vídeos do VAR, das análises ali pro futebol da Série A. 24 horas, até 24 horas eles precisam liberar essas análises e pra Série B até 48 horas, tá? Bom, vamos lá, rapaziada, o que eu acho disso? Eu não lembro de ter visto, pelo menos desde que eu acompanho o futebol, nenhuma reunião pra se falar, pra se assumir que o nível da arbitragem tá horroroso. Então, pelo menos isso é algo positivo. E, da mesma forma que as desculpas não resolvem nada, pelo menos é, pra mim, tá? Um reconhecimento de que, beleza, cara, realmente a gente prejudicou vocês. Não muda nada. Mas, pelo menos, é algo minimamente razoável. Agora, quando eu olho pras medidas que eles querem implementar pra melhorar o futebol, eu simplesmente acredito que não vai mudar muita coisa. Porque eu não sei se é só curso, se é só atualização desses árbitros que a gente precisa. Na verdade, o que eu acho que a gente precisa é de uma releitura das regras, é de uma padronização do que é marcado, porque tem juiz que dá uma determinada infração, tem juiz que não dá. Pra um juiz, tal coisa não é nada, pra outra é cartão vermelho. Então, você fica com a sensação de que o seu time é prejudicado a partir do momento que você olha o jogo do amiguinho ali do lado, e naquele jogo não foi nada um determinado lance. E aqui, no jogo do seu time, seu jogador foi expulso. Acho que o árbitro precisa ser profissionalizado, né? Já passou da hora, a gente discute isso há muito tempo, estamos em 2022, isso ainda não aconteceu, e eu pergunto por quê, por que não profissionalizar os árbitros. E outra coisa, eu acho que o árbitro precisa começar a ter mais responsabilidade em cima do que ele faz. Então, dá coletiva depois do jogo, dá entrevista, qualquer coisa do tipo. Mas vai dar cara tapa, fez merda, vai explicar, vai explicar seus critérios, vai explicar por que aconteceu tal coisa. Ué, por que um treinador é obrigado, muitas vezes, quando ele perde um jogo, é eliminado de uma competição, ou é demitido porque perdeu uma partida, mas nessa partida aconteceu um erro de arbitragem, por que esse treinador precisa lá dar cara tapa, colocar o cargo dele em risco, e o árbitro não, o árbitro não pode falar. Então, eu acho que essas medidas, cara, não vão melhorar muita coisa, sinceramente, eu acho que a parada tinha que ser um pouco mais ríspida, tinha que ser realmente uma revolução para melhorar, para passar credibilidade, porque eu acho que a gente vive o pior momento da arbitragem no futebol brasileiro. Alguns amigos, eu falei isso num vídeo, alguns amigos disseram que não, que a arbitragem sempre foi ruim, e esse não é o pior momento. Eu acho que é, porque antes não tinha VAR, hoje tem, os caras conseguem errar com o VAR, e para conseguir essa proeza, precisa de muito esforço. Então, eu acho sim que é o pior momento da arbitragem brasileira, e precisa mudar, porque está ficando chato. Eu me comprometo a toda rodada trazer aqui os erros, e não só que são contra o Palmeiras, inclusive os que forem a favor, porque eu acho que a parada só vai melhorar quando as diretorias e os torcedores entenderem que você rir do seu adversário que foi roubado, é engraçado até a página 2, mas quando for com você, não funciona um ficar apontando para a cara do outro e dando risada. É claro que não tem que perder a rivalidade, é claro que na roda de amigos a zoeira cabe, mas eu, quando eu venho aqui na TV Albiverde, por mais que seja um canal divertido e tudo mais, eu falo para a gente para caramba. Então, eu não quero ser o babaca que vai olhar para, de repente, um corintiano que foi roubado, e vou falar, vou roubado, toma, se ferrou, porque amanhã vou roubar o Palmeiras, cara. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de seriedade quando o assunto é arbitragem, porque ninguém aguenta mais, velho. Se você gosta de futebol, você tem que entrar junto para dar um basta nessa parada, velho, porque está realmente muito chato ver a quantidade de erro que os caras conseguem ter ainda com o auxílio do VAR. Quero saber a sua opinião sobre o vídeo, deixa aqui nos comentários.